Bola do Amaral no Breitner, o irmão do Prozinec. Neymar. O Ruzo pede direito, faz o lançamento pro Falcão, a condição é legal. Falcão e Sérgio, Falcão e Sérgio. O Falcão ia fazer um gol espetacular pra cima do Sérgio. Aí o Sérgio cumprimenta ele e fala assim, meu amigo, aqui tem currículo, você não pode fazer isso comigo. Gola de novo. É a carretilha, Dino. Essa é a carretilha pra fazer o gol, né, Demar? Sensacional. Ia ser um gol lá sensacional. O Falcão faz muito isso pra dar aquele chapéu de carretilha, né? Que você joga a bola por cima do adversário. Alguns chamam de lambreta também, né? É isso? Confesso a você que na vara eu chamo muito de mexicano.